Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os atletas da WWE que poderiam ir para o MMA. Mas e os atletas do MMA? Será que algum deles poderiam ir para a WWE? É por isso que hoje eu trago pra vocês 5 atletas do MMA ou que já foram do MMA que poderiam participar da WWE. Começa nossa lista, é claro, com ele, o falastrão Shao Sonnen. Shao Sonnen nunca foi muito conhecido por ser um grande lutador. Afinal, na maioria dos seus combates recente, ele sempre acabou saindo com a derrota, com exceção de um ou outro ali. Porém, o que chama a atenção é a sua oratória, a sua mic skill, diríamos assim, caso ele estivesse na WWE. Ele sabe como promover uma luta, ele sabe como mexer com o adversário. Então, mesmo não sendo um dos grandes lutadores da história, ele ainda assim consegue vender bem os seus combates. Ele seria aquele tipo de heel que provocaria muito, muito, muito e na hora do combate utilizaria uma estratégia que muitos considerariam até mesmo chata, mas que seria o suficiente para vencer a luta. Lembrando muito a característica do The Miz, por exemplo. Portanto, esse seu poder de atração e seu desenvolvimento nas promos poderia ser um fator determinante para fazer com que ele tivesse sucesso na WWE. Inclusive, há um tempo atrás, ele foi treinado justamente por Stone Cold Steve Austin para o combate que ele iria realizar. A próxima da nossa lista é Rhonda Runsey, ela que muitos gostariam de ver na WWE um dia por conta da sua aparição que fez na WrestleMania 31. Sim, ela já fez uma participação na WWE. Mesmo não lutando, ela esteve em ação junto com The Rock, atacando Stephanie McMahon na WrestleMania 31. Ela que é ex-campeã feminina do UFC e já admitiu ser fã de WWE desde a infância e revelou já atrás que tem um desejo sim de participar um dia. Entretanto, depois rolou algumas polêmicas da qual ela falou que a WWE era fake demais e ela queria lutar de verdade. Enfim, não deu para entender bem o que a Rhonda Runsey tem pelo Pro Wrestling. Mas ela já demonstrou que tem um pouco de admiração. Então seria interessante nem que fosse apenas para um combate, Rhonda Runsey indo para a WWE e desafiando alguma das divas. O próximo da nossa lista é Hirshad Evans. Ele que você talvez vai ficar me perguntando como diabos ele iria para a WWE, por que motivo. Eu sinceramente coloquei ele mais para completar a lista. Por que? Porque ele tem uma curiosidade que talvez fizesse ele entrar para a WWE um dia. Mesmo ele não tendo lá a grande mix kill ou característica de um wrestler. Ele é fã também da WWE nas antigas. Ele já afirmou em entrevistas que é muito fã do Macho Man Randy Sava. E assistia na época que passava então a WWF e já foi muito fã então de WWE. Então quem sabe ele poderia ir para a WWE um dia fazer uma participação por conta desse motivo. Mas a real que eu fiz isso mais para ele completar a lista mesmo. O próximo da nossa lista é alguém que vocês vão ficar surpreendidos. Rob Lauer. Ele que é um dos principais nomes do UFC por conta do seu estilo muito agressivo. As lutas dele são bastante sangrentas. Ele é um cara que simplesmente é da porrada dura mesmo. O cara é simplesmente um monstro. Você sempre vai ver ele sangrando os combates e o adversário pior ainda. Vai estar destruído. Bom, a curiosidade envolvendo ele podendo participar da WWE é o seguinte. Ele já admitiu que é um fã de John Cena. Sim, ele é um fã de John Cena. Super fã de John Cena. Já tirou foto com o John Cena e gosta muito de o John Cena. Sério, é tipo... É como você, por exemplo, quando era criança era fã do John Cena. Mais ou menos ele, sabe? Ele também falou que era assim, só que aí que você fica aquela dúvida na cabeça. Caramba, mas geralmente fã do John Cena tem lá pra 12 anos, 13 anos, 14 anos no máximo. Tipo, não desmerecendo, claro, a idade das pessoas. Não é muito comum você ver um cara se tornar fã do John Cena sendo meio que, sei lá, um garoto assim. Ou um cara com mais de 20 anos por aí. Mas não. Ele é muito fã do John Cena. Tudo quando ele tira foto com o John Cena e fez uma cara até de bobo, sabe? Aquela cara de... Que o cara é meio... Bastante fã mesmo. Mesmo que tá tirando com grande orgulho. Então, é algo legal e eu acho que poderiam promover um dia. Quem sabe ele aparecendo. E desafiando o John Cena. Por que não, né? Ia vender bem o combate dele. Talvez ele não tenha uns jeitos pra pro-west, pra um negócio de script. Mas ia vender bem, né? O cara iria enfrentar o maior fã dele na WWE. E aí ia promover um cara vindo do MMA pra lutar com o John Cena. Pode ser também. É quase pra fechar a lista, mas ele tem sentido também por conta disso, né? E por último, claro, não podia ficar fora dessa lista de jeito nenhum. Temos o nosso querido bobo da corte, Conor McGregor. Esse daqui, garotinho. Esse simplesmente não parece que ele é do MMA. Porque o que o cara tem de UFC nele é impressionante. É impressionante. Ele é aquele tipo de heel. Aquele tipo de heel que ele se acha pra caramba. Que ele se exibe pra caramba. Mas que na hora da luta ele cumpre com aquilo que ele promete. E aí pronto. Você simplesmente não tem o que falar, sabe? Aquele tipo de heel que você torce pra ele perder. Porque ele encheu o seu saco. Encheu o seu saco. Encheu o seu saco. Chega o dia do combate. Você fala, não, ele tem que perder pra simplesmente calar a boca. Mas não. Ele vai lá e ganha. E aí você fica completamente com raiva. Porque você fala, poxa, eu já tô com raiva desse cara. Eu queria que ele perdesse. Ele vai lá e ganha. Agora eu vou ter que ouvir mais esse cara. Ele ainda é o dobro ainda. Ou seja, eu vou ter que engolir esse maluco. Então, tipo, ele é aquele heel perfeito, sabe? Aquele tipo de heel que você ama odiar, inclusive. É impressionante o que esse cara vem conquistando ultimamente. Meio que humilhou o brasileiro José Aldo, que era invicto até então. Foi lá e perdeu pro McGregor. Tava invicto, né? Não que era invicto. E aí depois ainda ganhou dois títulos no UFC, meu garotinho. Foi brilhante o que ele fez no UFC. E agora estão falando até de ele ter um combate com o boxeador invicto, o Floyd, né? Muito difícil ele vencer, mas pra você ver. O cara é um heel tão bem consagrado. É um vilão tão bem consagrado. Que qualquer luta que ele for fazer vai vender bem. Então, todo mundo vai falar sobre isso. É impressionante. O cara vende muito bem o seu vilão. Ele é uma espécie de mistura de The Miz com o Sinha Punk. E até um pouquinho dele mesmo. Sem uma caracterização da WWE que se é sem meio. Ele meio que é único, sabe? Então, qualquer cara que ele fosse enfrentar na WWE um dia, provavelmente ia dar um ibope enorme. Igual o Floyd já lutou com o Big Show em 2008. Pra quem não sabe, eu qualquer dia posso fazer um vídeo contando essa história melhor. Ele poderia também promover um combate com alguém na WWE ali. Inclusive nomes do qual já brigaram com ele. Como o Seamus. Uma vez o Conor McGregor fez críticas da WWE. Dizendo que era um teatro, um negócio tudo script, combinado. E ele era um homem de verdade, lutava de verdade. E recebeu críticas de Seamus. Recebeu críticas de The Rock. E do Roman Reigns. Tipo, eu acredito que se ele fizesse um combate com The Rock ou com o Roman Reigns por conta desse motivo. Iria vender mais muito, muito. Tanto pelo assunto da rivalidade, como pelos caras que estariam envolvidos. E esse é um negócio que ia rachar de grana. E eu sinceramente me interessaria de ver isso, né? E grana é coisa que o Dana White e o Vince McMahon amam. Então quem sabe um dia chegue num acordo. Mas com certeza ele seria o que mais se encaixaria na WWE desses que estão na lista. Mas se você discorda de alguém dessa lista ou acha que faltou alguém também, comenta aí nos comentários. Mas não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e fui!